Foi celebrada na Igreja de Nossa Senhora do Rosário a missa com a presença da relíquia do bem-aventurado Antônio Frederico Ozanã, um dos principais fundadores do Conselho Nacional do Brasil da Sociedade de São Vicente de Paulo. Para quem não tem o conhecimento, a relíquia de Antônio Frederico Ozanã consiste em um pedaço de linho na cor creme que o bem-aventurado usava quando foi enterrado, sendo o tecido parte de um manto colocado para envolver o corpo segundo um ritual típico dos franciscanos e Ozanã também participava da Ordem Terceira Franciscana. A relíquia foi afixada em uma imagem de cerâmica que retrata Ozanã e que é envolta por uma cúpula de vidro, sendo a pessoa de Antônio Frederico Ozanã e o processo de sua beatificação comentados por Maria Lúcia Guimarães, tesoureira dos vicentinos da Diocese de Barretos. A alegria é muito grande dos vicentinos aqui, da Diocese de Barretos. Hoje recebemos a imagem por volta das 10 horas da manhã e percorremos várias pessoas, imprensa. Então a gente está muito feliz, é muito gratificante ter a presença da relíquia de Antônio Frederico Ozanã. Antônio Frederico Ozanã, ele foi um jovem, ele nasceu de família que tinha afortunadas, e o pai é muito caridoso e ele herdou do pai essa caridade. Então ele, com 20 anos, ele fundou a Sociedade São Vicente de Paulo e infelizmente ele faleceu cedo, com 40 anos ele faleceu e ele deixou esse legado tão lindo para nós. A exumação do corpo de Ozanã aconteceu em 1929 e sua família autorizou que o Conselho Geral Internacional retirasse uma parte do linho para transformá-lo em pequenas relíquias, sendo uma delas doada ao CNB em 2018. E sua passagem por Barretos, além dos ensinamentos de Ozanã, foram destacados por Alex Procópio, coordenador de formação de São Vicente de Paulo. Para a Sociedade São Vicente de Paulo, ele é um beato, né, para ele ser economizado. Então a gente espera mais um milagre, né, ser decorrido, que já está sendo comprovado, né. E para a gente é muito importante esse momento, acho que é um momento único, né, receber essa relíquia. E para mim hoje foi um dia muito especial. Acho que a gente, pelas visitas que a gente fez, né, a gente saiu com ele visitando os doentes, os ex-presidentes da Sociedade São Vicente de Paulo, que foi um aprendizado e tanto. A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma organização civil de leigos, homens e mulheres dedicado ao trabalho cristão de caridade. E foi criado no dia 23 de abril de 1833 em Paris, na França, com o objetivo de aliviar o sofrimento das pessoas vulneráveis e fortalecer a fé de seus membros, estando hoje presente em 150 países. Sendo que em Barretos, a Sociedade São Vicente de Paulo conta com 98 vicentinos.